Bom, nós estamos aqui novamente na Secretaria de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca. Aqui ao meu lado, o secretário e vereador Ricardo Motz, na verdade, relatando. Nós notamos assim nas redes sociais, geralmente a gente colhe alguma informação através das redes sociais, porque na verdade o que acontece é colocado nas redes sociais, até mesmo para que se torne público e acima de tudo. Notamos aqui que a visita ao Lagamar foi uma visita bastante produtiva, né secretário? Bom dia. Bom dia Chico Neto, bom dia Dinei, bom dia a todos os ouvintes da TV Liberdade, em especial nosso amigo Alex Montenegro. Aproveitar e desejar um excelente final de semana para todos, principalmente para nossos produtores rurais, nossos agricultores, que nós temos procurado representar eles aqui da melhor maneira possível. Então, quero que todos eles sintam-se abraçados pelo secretário de Agricultura, Recursos Hídricos e Pesca, Ricardo Motz. Eu acho que é importante frisar dessa visita especificamente, inclusive até nós temos algumas fotos que estão nas redes sociais e a gente coloca na matéria também para que a gente possa mostrar o trabalho do ensino secretário ao dia a dia, né? Seja visitando as comunidades, já obtivemos a informação que hoje você teve uma reunião muito importante com o Banco do Nordeste. Enfim, fala um pouquinho dessa trajetória aí. Com certeza, Chico. A gente tem procurado fazer o melhor dentro da nossa competência e nós temos procurado avançar cada vez mais. Tivemos visitando a localidade do Lagamar, localidade essa que fica aqui na nossa divisa entre Pacaju e Chorózinho, né? Lá é uma localidade que temos hoje aproximadamente em torno de 60 famílias. São as pessoas realmente muito... que precisam realmente do poder público, precisam da Secretaria de Agricultura e a gente tem feito essas visitas não só como secretário, mas também como vereador. E dessa vez nós estivemos pontuando lá no Lagamar, estivemos visitando aí o nosso amigo Isaac Bezerra, né? Que é uma pessoa que trabalha na Caju Cultura. Eu fiquei muito feliz de poder visitá-lo e também poder passar um pouco da nossa experiência e assistência técnica que a gente tem dado a todos os agricultores, produtores e principalmente no caso do Isaac, ele trabalha com a Caju Cultura, né? Esse Caju é levado hoje para a fábrica ali do nosso amigo Seu Geraldo, né? Que produz a Cajuína Nordestina, inclusive é a Cajuína acho que mais popularizada aqui na nossa região e vendida hoje praticamente para todo o Brasil. Então assim, ele hoje, a produção dele de Caju está sendo destinada lá para fazer as Cajuínas Nordestinas, né? Aí tem a questão da castanha que dá outro destino. Fiquei também muito maravilhado porque se você vê nas imagens aí, tem uns cocos, né? E aí aqueles cocos ali, a família dele trabalha com a tradicional tapioca. Essa tapioca é muito conhecida na época do PAA, né? O Bodão que esteve comigo lá na visita lá com a gente. Acho que deve ter alguma foto do Bodão também. E aí eles trabalham com a tapioca. O Bodão é o verdadeiro homem do campo, né? É, o Bodão é a agricultura hoje, o Bodão, quando você, olhando para o Bodão você vê a agricultura, né? A pessoa que está muito próxima dos agricultores, é uma pessoa que no dia a dia realmente ele está junto dos agricultores. E todas as visitas que eu tenho feito na zona rural, praticamente eu acho que 99% o Bodão está comigo porque ele realmente gosta e sabe onde é que tem a necessidade e sempre presente com a gente. Eu fico muito feliz de ter uma pessoa como o Bodão junto da nossa secretaria. Eu acho que é muito bom, porque o Bodão é o seguinte, ele além de ser popular, é aquele velho ditado que é assim, macho, ele está em todo canto, ele não é Coca-Cola não, mas está em todo canto, porque na verdade é um cara que é mexido, ele é movido, ou melhor, às raízes da agricultura, né? Com certeza, e muito conhecido, né? Aonde a gente chega, inclusive, quando eu chego na zona rural sem o Bodão, a primeira pergunta que as pessoas me fazem é cadê o Bodão. Aí aproveitando, Chico, nós também visitamos, fizemos visitas a alguns populares, né? Inclusive também para a gente poder despachar também como vereador, porque eu aproveito nessas minhas idas à zona rural e aí a gente tem pontuado como secretário de agricultura, tem pontuado como secretário de recursos hídricos, tem pontuado também como secretário da pesca, mas sem esquecer da função de vereador, já que eu estou licenciado como vereador, mas a gente não deixa de ser vereador. Eu tenho sempre pontuado isso nas minhas entrevistas e quando eu vou na comunidade, eu pontuo também como vereador. E nós tivemos fazendo uma visita do nosso amigo Zé Carlos, que é uma pessoa que é da comunidade já há muito tempo, é funcionário público, né? De carreira, é concursado. E aí ele fazendo as reivindicações não para ele, mas sim para a comunidade também. Então nessa visita a Lagamar, nós pontuamos como vereador e pontuamos também como secretário, né? Aproveitar aqui para fizer aqui outras situações, hoje nós tivemos uma reunião com o nosso amigo Cleio, do Banco do Nordeste, já pontuando também sobre aquela questão dos empréstimos do agroamigo, nós estamos estendendo agora para aquelas pessoas que querem fazer para a energia solar, então nós tivemos hoje pontuando sobre esse assunto com ele. Na próxima segunda-feira nós vamos ter uma reunião aqui com a EMATES, Secretaria de Agricultura, Sindicato e Banco do Nordeste. Essa reunião está marcada agora para a próxima segunda-feira aqui na Secretaria de Agricultura, vai estar marcada para as 9 horas da manhã, para pontuar justamente o quê? Tudo que se refere ao homem do campo, ao produtor, aquelas pessoas que realmente precisam da Secretaria de Agricultura, que precisam da EMATES, que precisam do Sindicato, porque é um tripé. Essas três instituições, elas têm que andar conjuntas para a gente poder beneficiar mais ainda o homem do campo. O homem do campo. Aproveitando também, nós tivemos uma reunião agora já segunda-feira passada com o pessoal da DAGRE, tivemos outra reunião no qual nós estamos pontuando e chamando as pessoas que estão com alguma pendência junto à DAGRE para se regularizar, inclusive hoje, sexta-feira, eles estão recebendo. Eu estou com a relação aqui de pessoas que estão com alguma documentação pendente, então assim, já convidei algumas pessoas e convido algumas pessoas para ir na DAGRE para se regularizar. Regularizar o quê? Às vezes você tem um animal que você comprou esse animal lá de horizonte, a GTA é de horizonte. E aí você tem que dar entrada aqui em Pacajus para poder regularizar também o GTA, que é o guia de transporte animal. Então também fechamos essa parceria agora semana passada com a DAGRE. Daqui a pouco nós vamos emitir o GTA aqui pela Secretaria de Agricultura também. Então nós temos pontuado e temos um avançado. E cada vez mais a gente vai fazer esse trabalho junto ao homem do campo, ao produtor rural, que realmente precisa da Secretaria de Agricultura. Para vocês terem uma ideia, eu estava só observando a entrevista do meu amigo Ricardo, para você ver a questão da parceria, da união, é como ele bem mencionou, a questão do tripé. Esse tripé tem que andar, porque um dá sustentação ao outro, né Ricardo? Com certeza. Só para você ter uma ideia, Chico, alguns documentos que são necessários, às vezes o homem do campo precede um documento e chega até a minha, eu digo, não, esse documento aqui você vai conseguir lá na EMATES. Aí às vezes o homem do campo chega lá na EMATES atrás de um documento que é emitido aqui pela Agricultura. E às vezes é um documento que precisa ser emitido lá pelo Sindicato. Então assim, se não tiver parceria desses três órgãos, quem perde com isso é o quê? Os agricultores. Então assim, realmente nós temos um bom entendimento. me dou muito bem, tanto com o pessoal da EMATES, o pessoal do Sindicato, agora com o pessoal da DAGRE também, que é outra instituição do Governo do Estado, mas também que é muito importante que esteja aqui em parceria com a gente. É porque assim, a questão animal é com a DAGRE, né? E a Secretaria de Agricultura, em qualquer canto que a gente chega, tem animais, né? O agricultor, ele cria uma galinha, ele cria um bode, um carneiro, uma vaquinha para tirar um leite, um cavalo, nem que seja para ele poder ter uma carroça, né? Então assim, a questão da DAGRE também é muito importante. E aí é tanto que agora no próximo dia 30, nós já temos uma reunião também marcada, também aqui na Secretaria de Agricultura, com a Secretaria de Agricultura, a DAGRE, já convidei o pessoal do meio ambiente, já confirmaram, e eu vou confirmar agora com a EMATES e o Sindicato. É outra reunião, na segunda-feira agora, EMATES, Sindicato e Secretaria de Agricultura e Banco do Nordeste. No próximo dia 30, é Secretaria de Agricultura, Sindicato, EMATES e a DAGRE e meio ambiente. Então assim, nós temos avançado cada vez mais para poder levar os benefícios para o homem do campo. A questão do destrave, está travado, justamente essas reuniões que são realizadas, com o representante de cada entidade, pode chegar a um consenso? Com certeza. Inclusive, sobre a reunião que eu tive lá na DAGRE, eu convido as pessoas mais uma vez para hoje, sexta-feira, e se regularizar. Quem não puder ir hoje, nós já marcamos para outra sexta-feira também. Então assim, as pessoas de Pacajus, que tiver alguma pendência com a DAGRE, pode ir hoje, né? Hoje é dia 24, se eu não me engano, né? Hoje é dia 24. E na outra sexta-feira, se eu não me engano, vai ser dia 1º. Então eu já deixei marcadas essas duas datas. E depois da sexta-feira, a gente vai marcar outras datas também, para uma vez por semana ela ficar atendendo, já que a instituição tem poucas pessoas, e não é no dia que a pessoa queira ir. Vai ser sempre por marcações. Então já ficou marcado para hoje, sexta-feira, e na próxima sexta-feira, para se regularizar. E se não se regularizar, o que é que acontece? Você estando com pendência na DAGRE, que é um órgão do governo, você pode ter seu nome indo para a dívida ativa. E aí, de repente, você pode estar com seu nome com problema, para você comprar alguma coisa, e qualquer outra coisa que seja, é ruim estar com o nome travado, né? E o nome travado na dívida ativa é um dos piores cantos que tem. Então eu convido mais uma vez as pessoas comparecerem, e se regularizarem, que é o mais importante. Ok, está aí a participação do meu amigo Ricardo, Ricardo Motos. Na verdade, relatando, Ricardo, obrigado. Acho que o trabalho é esse, acho que sempre tornar público, divulgar aquilo que está sendo feito. Com certeza, Chico. É isso que nós temos procurado fazer, à frente aqui da Secretaria, não só como secretário, mas também como vereador, a gente poder divulgar e ser muito transparente, né? Então, assim, tudo que está acontecendo aqui na nossa Secretaria, a gente tem procurado realmente passar, para as pessoas ficarem a par e poderem vir até a gente também, né? Sempre eu gosto de divulgar aqui o nosso endereço, Rua Celso Nogueira, número 540, no mesmo prédio da Pacaju Espreve, aqui muito próximo dos Correios, e nós estamos de portas abertas e de braços abertos para poder acolher todos vocês. Aproveitar e mandar um abraço especial para todos, um bom final de semana, e que Deus possa abençoar cada vez mais a nós e o nosso homem do campo. Amém! E com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV. E com imagens de Adnei Oliveira,